Já é hábito os famosos usarem as redes sociais para partilharem momentos divertidos na companhia dos seus animais de estimação. As fotografias dos gatinhos de Carolina Loureiro ou dos cães de Rita Pereira fazem quase tanto sucesso quanto as suas donas, obtendo milhares de gostos. Veja no vídeo as fotos dos melhores amigos de quatro patas das celebridades. A vlog test, oi?